Ser bendito o Senhor para sempre Pelos frutos das nossas jornadas Repartidos na mesa do reino Anunciam a paz almejada Senhor da vida Tu és a nossa salvação Ao prepararmos a Tua mesa Em Ti buscamos ressurreição Ser bendito o Senhor para sempre Pelos mares, os rios e as fontes Nos recordam a Tua justiça Que nos levam ao novo horizonte Senhor da vida Tu és a nossa salvação Ao prepararmos a Tua mesa Bendito o Senhor para sempre Pelas bênçãos ao chuva corrente Tu fecundas o chão desta vida Que abriga uma nova semente Senhor da vida Tu és a nossa salvação Ao prepararmos a Tua mesa Em Ti buscamos ressurreição 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 É a nossa salvação Em Ti buscamos ressurreição Obrigado.